E aí, Zine, pegou sua bolsa? Pegou o documento? Tudo certinho? Eu acho melhor ligar pro produto antes, né? Alô? Oi! Olá, tudo bem? Como vão vocês? Ah, nós estamos muito bem. A gente... Na verdade, minha namorada, ela queria fazer um exame. Entendi. Pra quando que vocês vão querer marcar o exame? A gente queria marcar pra hoje, agora, na verdade. É porque a gente tá muito ansioso pra saber, sabe? Mesmo sabendo que o resultado não vai sair, tipo, hoje. Qual tipo de exame ela quer fazer? Ela queria fazer um exame de sangue. Porque ontem ela tava muito enjoada. E aí, ela tava com sintomas de gravidez. E aí eu fui e comprei testes de gravidez pra ela fazer. E eu comprei três testes de gravidez pra ela fazer. E aí, os três deram positivo. Só que eu queria... Nós queríamos ver se ela realmente tá grávida. Comprovar mesmo e fazer o exame de sangue. Ok. Então, eu vou estar aqui no meu consultório esperando vocês dois. Podem vir. Ok. Então, a gente já tá indo, então. Mas, há uma dúvida. O exame sai mais ou menos... Quantos dias? Quatro a cinco dias, mais ou menos. Ok. Tá bom. Então, a gente já tá indo. Obrigado. Tchau. Vamos, amor. O exame possivelmente sai daqui a quatro ou cinco dias. Depois de você ter feito, tá? Bora. Olá. Bom dia. Você passou pela recepção? Eu passei, sim, pela recepcionista. Só que ela já me deixou entrar. Ok, então. Senta aqui, Sene. Seja forte, tá bom? Ela é forte. Ela não vai chorar, não. Né, amor? Pode segurar minha mão se quiser. Vem cá. Segura minha mão. Se tu ir, você aperta, tá bom? Qual são os sintomas que ela tá sentindo no dia a dia? É... Ela tá sentindo muitos enjôos. Dor. No local da cabeça. É... Dores na barriga também. E a menstruação dela tá atrasada tem mais ou menos um mês. Caraca! Um mês! Mano! É, bastante coisa. Mas a menstruação dela é desregulada? A menstruação dela é bem regulada. Nunca atrasou disso de um mês, não. É bem preocupante, né? Talvez venha um baby por aí, então vamos ver. É, papai. Dá pra ver pela sua cara que você tá bem ansioso, né? Uhum. Tô muito ansioso. Prontinho, acabou. Agora é só colocar o algodão. Pronto, acabou? Rápido. O algodão, eu coloco o algodão aqui, pra não sangrar. Isso. Tô bem. Daqui... Cinco dias. Aí você liga pra gente. Pra mim ou pra SN. A gente vem buscar o exame. Com uma condição. Vocês vão ter que abrir o exame aqui, porque eu também quero saber. Claro, pode deixar eu abrir o exame aqui mesmo no hospital, pra vocês ficarem sabendo. Obrigado. De nada. Tchau. Tchau, tchau. Bem, amor. Tá fraca. Eu vou comprar água pra você, então. Vem, vem cá. Não precisa beber bem em casa, então? Tá bom. Nossa. Do que nos resta a esperar, né? Vou pegar água pra você, então. Tá bom? Fica aí. Toma. Tá bem geladinha. Pode beber. Sabe o que eu tava pensando? Eu acho que eu já vou comprar roupinha. Eu sei que a gente não sabe e tal. Eu sei que a gente não sabe se você tá grávida ou não. Mas mesmo assim, mano. Os três testes deram positivo. Então, possivelmente, você esteja grávida. Já vou... Ó, deixa que eu faço enxobal, tá? Porque eu sei de tudo de beber. Ó, você tava dormindo ontem. Eu pesquisei tudo no YouTube. Negócio de beber. Um monte de dica, já. Já sei o mês certinho que tem que tomar papinha. Tudo direitinho. Eu já tô vendo que eu vou ser um papai muito babão. Agora é só esperar esses dias passarem pra gente pegar o teste, né? Tô ansioso, mano. C.N. C.N. acorda, pelo amor de Deus. Você sabe que dia é hoje. Onde eu te pegar o exame de sangue? Vem cá. Não, você não precisa se arrumar, não. Você tá linda de pijama. Você não tem de qualquer jeito. Bora. Tá, tá. Tá bom. Não, você não vai tomar banho, não. Você não vai demorar muito. Parece que você tá fazendo um show. Com você tomar banho. Você demora, ó. Muito. Só toca de roupa, só escova o dente. Pronta. Bora. Ah, Jesus. Ah, será que você é o pai de verdade? Bora, 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 bora. Oi. Bom dia. É, eu vim pegar um teste. Um exame de sangue que minha namorada fez. Cheguei. E aí, gente? Tudo bem? Oi, senhor Kim. Bom, então vamos já o exame, né? Tá todo mundo aqui curioso. O exame já tá aqui com o... Já tá aí com o senhor? Que bom. Toma. Aqui tá o exame. Obrigado. Vamos abrir? Tô ansioso. Ok. Ok. Aqui. Aqui embaixo. Deixa eu ver. É, nessa linha aí, reta. Oh, meu Deus. Amor. Amor. Aqui. Tá escrito que você tá grávida. Tá escrito que você é muito sangue e comprovou 100% que você está grávida. Ah, meu Deus. Eu vou ser pai. Ah, é? Parabéns. Palmas para o mais novo. Papai do ano. Amor. Eu quero ser o padrinho do bebê, hein? Claro. Claro. Pode deixar. Você vai ser o padrinho, hein? Você vai ser o padrinho do nosso filho com muito orgulho, né, amor? Ah, eu também vou fazer o parto dele, tá? Claro, você vai fazer o parto do bebê também. Ai, eu tô muito feliz. Tô muito, muito feliz. Se for menina ou menina, eu só espero que o bebê nasça com muita saúde. E eu vou cuidar muito bem desse neném. Obrigado, viu, gente? Ai, meu Deus. Eu vou ser pai. Não, não. Tchau.